E além desse aspecto, Tiago, que você filizou muito bem, é o sentimento da justiça, de você realmente fazer o bem para terceiros. Qual foi o outro motivo de você fazer a perícia, de procurar a perícia, Tiago? É claro que eu também queria dinheiro no bolso, juntar as duas coisas e aumentar os meus ganhos, os meus rendimentos, ter uma liberdade de trabalho, e isso vai acontecendo consequentemente, com certeza. Também, claro que a gente tem uma motivação financeira, óbvio, então isso também fez com que eu me inserisse de cabeça e fazer o trabalho com excelência, e eu sei que os ganhos iam ser consequência disso. Que bacana, porque realmente a gente tem que ter uma motivação, Tiago. E sem dúvida nenhuma, a grande maioria das pessoas que procuram a perícia é pelo fato financeiro, justamente para conseguir pagar os valores oriundos das suas dívidas diárias, como todos nós temos.